E aí, galera, no vídeo aqui, basicamente, velho, esse vídeo é um pouco tanto quanto estranho, velho, sim, exatamente, velho, porque, basicamente, galera, se eu falar pra vocês que o Roblox, ele ainda detecta a logo antiga dele e não a nova, vocês acreditam em mim, velho? Sim, exatamente, não estou mentindo pra vocês, cara, eu vou mostrar pra vocês esse vídeo, velho, então, mano, assista ele até o final que eu vou estar explicando o meu rap pra todos vocês, mano. Bom, galera, não sei se vocês sabem, não sei qual tipo de navegador vocês usam, não sei se vocês só usam Roblox pelo mobile, mas, enfim, velho, até no Roblox mobile a logo muda também, sim, exatamente, se você ficar fuçando muito no Roblox mobile, pelo menos antigamente, né, tinha um bug que, do nada, ele ficava azul e também com a logo antiga, sim, exatamente, o Roblox, ele ficava, do nada, tudo igual antigamente. E se eu falar pra vocês que ele ainda fica igual antigamente, só que é bem raro aqui mesmo, velho? Mano, olha só, o que o HJK acaba falando aqui, ele fala o seguinte, Mr. Roy, o Opera GX tá louco, ou é assim mesmo ali no Roblox? Porque tá com a logo antiga, não faz nenhum sentido, todo mundo sabe que a logo nova do Roblox é, basicamente, Roblox, né, escrito, porém, 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 se você sabe, cara, ou não sabe, essa daí é a logo antiga do Roblox, olha só, né, Ele tava usando o Opera GX e, basicamente, né, tá os ícones tudo atualizados ali, tem o ícone da Twitch atualizado, Discord, Red, tudo certo e bonitinho Quando chega no Roblox, fica com o ícone antigo Meu Deus do céu, Mr. Roy, por que que ele tá com a logo antiga? Não faz sentido? Será alguma extensão? Não, cara, não é extensão! Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês Bom, galera, eu tô dentro do Opera, exatamente, não sei por que que tem esses sites aqui, eu nem uso esse negócio aqui, eu tenho até medo do que que é esse negócio aqui também, tá, vou até remover esse negócio aqui Mas, basicamente, tá aqui, aparece a logo antiga do Roblox também, cara, olha só que negócio bizarro, cara Eu realmente não lembrava muito bem disso, tá, ah, dá pra dar Ctrl+, olha só, galera, ó, vamos ver com mais um aqui Essa aqui, pra quem não sabe, é a logo do Roblox antiga, que sim, acho que dá pra colocar ela com extensão ainda, se você tiver extensão, é claro Esse navegador aqui meu não tem nenhuma extensão, eu queria mostrar ele justamente por causa disso, porque ele não tem nenhuma extensão No Opera GX eu já tenho extensão, então muita gente ia ficar falando, ah, meu Deus do céu, Mr. Roy, tá aparecendo porque é extensão Não, cara, vocês podem ver, galera, olha só que negócio da hora, cara, muito, mas muito interessante mesmo, galera É uma pena realmente, velho, que não volte aqui no site, mas como eu falei, se você quiser voltar pro Roblox antiga, é só você baixar uma atualização, uma atualização Uma extensão aí no seu navegador, que é sucesso, tá, eu não vou tá baixando o meu, tá, até porque eu gosto do Roblox atualmente, né, eu gosto, tipo Não muda muita coisa, mudar a logo ali, mudar alguma coisa ali, mas se você gosta de enfeitar seu site, deixar ele tudo bonitinho Baixa algumas extensões, cara, se eu não me engano, acho que até a Gold tem isso daqui, velho, se eu não me engano Olha só, tem vários color themes aqui que a gente pode tá selecionando também, ó, vamos habilitar esse negócio aqui, loucão, ó Ah lá, mano, ó, vamos deixar nos Roblox totalmente branco agora, velho, meu Deus do céu, cara Olha só que lindo que eu deixei meu Roblox, mano, socorro, galera Mas tá lá, velho, você que gosta de customizar seu Roblox, você pode tá customizando ele aí, muito, mas muito interessante, cara Olha só, velho, mentira que dá pra selecionar uma imagem, galera Meu Deus do céu, dá pra selecionar uma imagem, velho, que da hora, mano, eu não sabia disso aqui na Gold não, cara Mas tá aí, velho, se você gosta também de Natal, você pode tá selecionando aí Olha só, deixando assim, olha só, mano, esse aqui ficou da hora, hein, galera, ó Olha só, mano, o Mr. Oike, ó, de fundo Natal Acho que, mano, achei que ficou bem interessante, cara Cometa aí embaixo, galera, vocês gostam de ficar mudando seu site do Roblox, alguma coisa do tipo? Infelizmente, pra mobile, isso daqui não tem, tá, galera? Que eu, se eu não me engano, não tem, pelo menos, né, que eu saiba Mas, em breve, né, como eu falei pra vocês, vai existir meio que um novo Roblox Eles vão tá mudando tudo e, quem sabe, a gente não vai tá conseguindo mudar o fundo do nosso Roblox Sem precisar de nenhuma extensão, cara Eu, sinceramente, achei bem interessante esse negócio aqui da Roll Gold Eu não sabia muito bem como é que funcionava, agora eu sei E também, né, eu acho que na BT Roblox também tem como a gente mudar, né Olha aqui, tem vários temas, né, por exemplo, o tema Default, né Vamos ver aqui se eu consigo mudar pro tema Default Acho que não, porque entra em conflito, velho Ah, não, aqui, ó, beleza, Sky, Red Ah, bem da hora, cara, bem da hora aqui os negócinhos Bem show de bola mesmo, não tem muito tema aqui na BT Mas se você baixar a Roll Gold é sucesso, beleza? Achei bem interessante mesmo Lembrando, se você quer, mano, deixar seu Roblox como é antigamente Eu acho que eu até fiz um vídeo, né, como que deixa Basicamente, eu baixei uma extensão lá E mostrei pra vocês que tinha o tema do Roblox antigo E você realmente via o Roblox como antigamente, né Parecia aqui tudo certinho, bonitinho, como era realmente antigamente A não ser esse arroba aqui, tá, galera? Esse aqui vai estar aparecendo Os status não voltam, tá? Pelo amor de Deus Não vai achando, meu Deus do céu, amestrói Vou colocar uma extensão aqui e vai voltar os status Não, os status realmente foram de limbo aquele negócio Não dá nem pra gente fazer mais nada Olha aqui, vocês podem ver O último foi dia 27 de novembro, literalmente, cara Pelo amor de Deus, hein, Roblox Mas tá lá, galera Uma curiosidade muito, mas muito interessante mesmo, velho E sim, né, galera O mais estranho de tudo é que o Roblox ainda aparece com a logo antiga Sendo que ele já mudou, velho Isso daí que me deixa mais estranho Mano, que deixa tudo mais estranho, galera Pelo simples fato, velho De que parece que o Roblox Ele ainda, tipo, não mudou completamente Pra essa nova logo, tá? Exatamente Não sei se tem algum outro site aí do Roblox Do próprio Roblox Que aparece a logo antigo dele Eu acredito que não, tá? Acredito que o Roblox Ele atualizou já tudo Menos ali Onde aparece o negócio do Opera, né? Pode ser um bug do Opera? Pode ser um bug do Opera Mas é muito interessante mesmo Ver essa logo antiga do Roblox Eu, sinceramente, sinto bastante nostalgia Até porque, né, velho Mano, essa logo aí, velho Essa logo aí, galera Era quando existia tickets Quando, sei lá, velho Os jogos também Não era, mano Era um negócio da hora de jogar, galera Não sei vocês Mas eu acho, sinceramente Muito, mas muito bom mesmo, velho Mas, enfim, né, galera No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Mano, se você não entendeu o vídeo Deixa eu explicar melhor aqui pra vocês Basicamente nele eu mostro Que sim, né No Opera GX Ou no Opera normal Aparece ainda a logo do Roblox antiga Eu não sei se tem alguns outros navegadores Que também aparecem, beleza? No Chrome é atualizado É a nova logo já, tá? Até porque eu acho que o Chrome Ele só pega o ícone que fica ali em cima, tá? Mas já no Opera aí, né Eu não sei se no Mozilla Firefox Também aparece a logo antiga, beleza? Mas no Opera aparece a antiga Isso que é o mais da hora de tudo, velho Não sei se vai ficar isso aí por muito tempo Mas é um segredo aí que sim Se você não viu Você pode estar vendo, né Se você usa o navegador Opera Basicamente é só você abrir a página inicial E vai estar aparecendo ali, né Se aparecerem sugestões Já era, mano Você consegue ver a logo antiga do Roblox Que eu sei que muitos de vocês Nem sequer faz ideia dessa logo Nem sequer Meu Deus do céu, minha história Que louco é essa daí? Nem deve ser do Roblox Era assim, velho Se você é novo no Roblox por um acaso Tá lá, velho Essa daí era uma época muito boa Que todo mundo fala bem, cara Muito, mas muito interessante mesmo, velho Mas era só isso mesmo Que eu queria mostrar pra vocês, galera Muito obrigado a todo mundo Que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui e tchau Galera, só lembrando uma coisa, velho Se você vai comprar Robux ou Prêmio, velho Só basicamente clica aqui Clica aqui E escreve Misteroy, velho Exatamente desse jeito Clique em ADD E pronto, mano Pode continuar comprando seu Robux, velho Que você vai estar me ajudando demais Beleza? Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau